Fala galerinha do Garage RJ, estamos aqui na Lealto Jeep, estou fazendo um vídeo aqui para vocês terem rapidinho uma ideia aqui ó, todos esses carros aqui na frente da loja são os CM9s tá, tem sinivos aqui, olha que bacana cara, 21 com apenas 2 mil quilômetros 129 mil reais galera, olha que bacana, é um Highline, tem um Citroen ali o C4, vou estar mostrando aqui a parte da frente da loja para vocês, 129 mil reais galera, o carro é zero, olha isso, fit de touro, olha que bacana, também tem aqui ó, Jeep Compass, olha aí, Longitude, 22 já galera, olha isso, 3 mil quilômetros rodado, carro novo, 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 pronto entrega, tá, eu vou estar mostrando esse aqui ó, é um Onix, ele está com 1 mil quilômetros, 2021, é um Onix Plus Premier, rodas 16, lanterna traseira em LED, olha que bacana, Premier Turbo, carro bacana, Onstar, automático, direção elétrica, esse aqui é o Premier 2, porque ele tem um sensor lateral, ele tem um alerta de ponto cego e o Easy Park tá galera, vou estar colocando aí na descrição do vídeo para vocês, o contato do gerente para vocês estarem em contato com ele, tem esse Creta aqui também, ASX, olha que bacana, New Tucson, New Tucson é um carro que está difícil de encontrar, eles tem aqui a ponta entrega, Nissan, Nissan Kicks, esse aqui é um New Tucson 1718, 119 mil reais galera, carro muito bacana, muito novo, olha aí, está disponível à venda aqui na loja Lealto Jeep, na estrada Intendente Magalhães, vocês procurem eles aqui, está colocando no contato do gerente, se vocês quiserem que eu grave um vídeo de algum carro específico aqui desse semi novo, vocês comentem aí que eu vou estar vindo aqui e faço o vídeo do carro em específico, até para tirar dúvida e mostrar mais detalhes aí para vocês, tá bom? Agora vamos para o vídeo que eu vou gravar aqui dentro da loja, já deixa o like, se inscreva no canal, Instagram no canal na descrição do vídeo, é isso aí galera, tamo junto, valeu! Bom galera, falando aqui do Jeep Renegade Longitude 2022 Azul Jazz, ele tem chave canivete, ele tem abertura do carro pela chave, travamento, abertura do porta-malas e acionamento das luzes, esse carro tem um painel aqui ó, soft touch, tem essa saída de ar-condicionado tradicional do Jeep Renegade, ele vai ter multimídia maior do que a versão da Sport, é uma multimídia bacana, detalhe aqui desse suporte no painel, é uma pá tradicional também isso aqui no Renegade, muito bacana o painel do carro, o painel digital, que já conta da versão Longitude, a versão Sport ele vai ter o painel somente com o computador de bordo no meio e os contas giro né, tanto velocidade quanto aceleração analógica. Bom, aqui também temos saída do ar-condicionado, detalhe Black Piano, detalhe aqui da iluminação, detalhe aqui da altura do farol, detalhe da iluminação do painel, temos retrovisores elétricos, vidro elétrico, travamento do vidro traseiro, travamento e abertura da porta, bem interessante. Temos aqui também embaixo da multimídia os comandos aqui do BIP do sensor de acionamento, que dá para desativar, modo Sport, controle de faixa, desligar a tela, botar no mudo, e aqui é a parte do alerta. Temos ar-condicionado digital D, duas zonas, temos tomada 12V, entrada USB do tipo A, do tipo C, porta-objetos, carregador por indução, bem interessante também, freio de mão eletrônico, aqui start-stop, controle de tração e estabilidade, temos também porta-objetos, aqui é o porta-copos, aqui você pode deixar alguma coisa aqui também, o apoio de braço, bem igual do Comander agora, bordado aqui ó, Jeep, 1941, ano de fundação da marca, ele tem apoio de braço com porta-objetos e regulagem do apoio de braço, tá? Temos também o banco revestido em couro, esse bordado aqui da dianteira do Jeep, temos também aqui ó, detalhe do porta-objetos embaixo do banco, bem interessante, porta-luvas com caimento suave e iluminação, retrovisor fotocromático, detalhe aqui da iluminação, quebra-sol com espelhinho e iluminação, como vocês podem reparar, bem bacana aí ó, aqui também detalhe do PQP, bem suave, esse carro já vem com 6 airbags, o Renegade novo vem com 6 airbags, então isso ficou bem legal, o carro tá mais seguro, o acabamento continua bom ó, com couro aqui na porta, ganhou um motor novo, 1.3 turbo flex, de 185 cavalos, 27 de torque, ficou bem interessante essa nova configuração do Renegade, vou mostrar pra vocês o motor, antes de falarmos aqui do restante do carro, olha só, esse carro como ficou bonito, todo azul, a logo ali é o T270, indicando que o carro é turbo, 270 Nm de torque ou 27 kg de torque, câmera de ré, aqui a abertura do porta-malas, a Jeep diz que aumentou o porta-malas, tanto do Renegade quanto do Compass, mas na minha opinião é o mesmo porta-malas de 320 litros, tá, temos iluminação nos dois cantos, aqui porta-objetos, tá, aqui com essa redinha, aqui também, o step, do tipo temporário, o sistema aqui do tampão continua o mesmo, que você bota, ele fica mais alto, ou você pode deixar ele mais baixo, olha aí que interessante, você consegue modular, de acordo com a sua necessidade, os bancos também são rebatíveis, olha aí a detalhe do porta-malas, vocês poderem ver, bem interessante, bem, o acabamento da Jeep realmente é muito bom, né, tem essa detalhe aqui, ó, indicando que é a frente do carro, logo longitude, longitude, nós já fizemos o vídeo de um longitude, com um preto, que tava aqui no salão, tava até no lugar desse carro aqui, só que ele já foi vendido, eles estão com esse azul agora, muito bonito por sinal, as rodas, né, esse cinza com o diamantado ficou bem legal, ele também é interessante, porque essa nova geração já vem com os faróis full LED desde a versão Sport, então você tem, por exemplo, o arco aqui em LED, no DRL, e aí ele vai ter também, ter o farol baixo, o farol alto já é em LED, e o neblina em LED, tá, a Sport não vem com neblina, mas você pode estar colocando, e o mais legal é que a seta do carro, agora ela pisca aqui dentro, tá, na geração anterior, ela piscava aqui embaixo, lembra, ficou bem bonito, mudou também o desenho do para-choque, agora ele tem essas marcações aqui, ó, que não tinha antes, porque isso aqui ficou menor, a grade dele, muito bacana, vou levantar aqui, para vocês poderem ver, um mototurbo, olha aí, 1.3 turbo, bem interessante, 4 cilindros, ele não tem muita coisa que nem muita térmica, tá, ele tem aqui a travinha dupla aqui, ó, e aqui a vareta, para vocês erguerem, e encaixar lá aqui, para manter o capô aberto, tá, 185 cavalos de etanol, 180 na gasolina, com 27 kg de torque, aliado ao câmbio automático de 6 marchas, tá, quando é nas versões 4x4, ele tem o câmbio automático de 9 marchas, olha que bacana, também já fizemos vídeos desse carro aqui, esse aqui é o Renegade Série S, ficou muito bonito esse carro, olha que bacana, cara, os detalhes, ó, das rodas, essa cor também ficou muito bonito, esse cinza Sting, que é o mesmo cinza Sting que vem no novo Compass, ó, eles trouxeram para o novo Renegade também, ó, ficou bem interessante, bom, vou mostrar aqui para vocês a parte de trás do carro, tem bastante espaço aqui, na parte de trás, aqui é onde você vai abastecer o carro, ó, 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 gasolina ou etanol, aqui, detalhe dos bancos, que são rebatíveis, olha que interessante, bem bacana, detalhe aqui, de trás do banco, ele tem esse porta revista aqui, ó, atrás do banco, tem saída USB para quem vai aqui atrás, o espaço é muito bom, e o túnel central dele não é tão alto, mas ele é larguinho, tá vendo? Só que esse console atrapalha um pouco, para você ficar passando de um lado para o outro, mas se você ficar no teu cantinho aqui, não vai incomodar o espaço interno, que é muito bom, tem PQP, o carro é bem, bem espaçoso, sempre gostei do espaço interno do Renegade, porque ele parece ser maior do que o carro realmente é, é engraçado isso, porque por fora não parece, realmente, o Renegade ele é grande, é um carro quadradão, pá, mas ele é um carro, ele é um SUV compacto, já quando você está dentro dele, ele parece estar num carro maior, entendeu? Até porque, por exemplo, você está com essa visão aqui, ó, entendeu? Então assim, o carro é bem grandão, só que se você olhar para trás, o carro acaba aqui, ó, ele acaba aqui, entendeu? Mas ele tem um porte, tem proporções de carro maiores, bem legal isso, Airbag de cortina, airbag lateral, frontal, então o carro ficou bem legal nessa nova geração, Isofix, para cadeirinha, bem interessante, tem porta-garrafa aqui, ó, detalhe da porta aqui, ó, toda em couro, tá? Acabamento muito bom, e é isso aí, galera, já deixa o like, se inscreva no canal, Instagram no canal na descrição do vídeo, falar o preço do carro para vocês, deixa eu ver aqui, ó, Olha aí, detalhe da porta traseira, com esse que você aplica aqui, ó, cinza, esse grafite clarinho aqui, ó, airbag lateral, ajuste aqui da coluna do banco, e aqui o porta-objetos que eu falei para você ver embaixo do banco. Ele também vai ter, ó, porta-objetos de caimento suave, iluminação, acabamento soft touch no painel, freio de mão eletrônico, câmbio automático de seis marchas, multimídia nova, com pareamento com Android Auto, CarPlay, bem completinho, tem parte de bússola, olha o painel dele que legal, todo digital, ó, puxa, olha só que legal, o bom da regulagem do apoio de braço, tá vendo aqui, ó, o braço apoiado aqui, ó, eu consigo manusear a multimídia, ela já vem com GPS nativo, então assim, ficou bem interessante essa nova geração, né, olha, é bem completinho, parâmetro com o telefone, ar-condicionado digital, você controla pela multimídia, ou aqui pelos botões físicos, aqui também a parte de som, quando está com o telefone, ou pela rádio, tá, o som do carro é muito bom, deixa eu colocar aqui uma rádio aqui para vocês poderem escutar, olha só, o som do carro é bom, detalhe aqui do carro, e aqui aplicativos, que tem na multimídia, bom, vamos sair aqui, mostrar para vocês aqui, dar um redor aqui, um giro aqui no carro, ele vem aqui com o logo Renegade na porta, bem bonito, as rodas, galera, é o pneu Bridgestone, é 225-55R18, bem bacana, tem rack de teto, como eu falei para vocês, a versão S tem um teto solar panorâmico, então fica bem bonito o carro, olha só, o preço do carro, galera, está R$ 127.490, a versão Sport, a longitude é um pouquinho mais cara, ali eles estão com o preço da Sport, olha só, consumo 11 na cidade, 12,8 na estrada, 7 no etanol, 9,1 no etanol na estrada, tá, câmbio automático de 6 marches, bem interessante, esse carro, se não me engano, ele está na faixa de R$ 134.000, R$ 135.000, lembrando, que esse carro tem desconto para MEI, ou CNPJ, vou mostrar aqui para vocês, todo carro da Jeep, tem desconto para MEI, ou CNPJ, ele tem detalhe aqui do retrovisor, com um ângulo maior, aqui na ponta, para você poder enxergar melhor, parte de ponto cego, detalhe aqui do painel, olha que legal, é aqui revestido em couro, ele está indicando que o capô está aberto, aqui você muda, detalhe do layout do painel, você pode escolher, ele tem alerta de faixa, isso é muito legal, o carro corrige a faixa, nas versões mais top, tem até alerta de colisão, frenagem automática, pedal shift, comandos aqui atrás do volante, para você trocar a música, e aqui você aumentar, o volume do rádio, olha lá, aqui você diminui, legal né, muito bacana, o carro é bem configurável, bem completinho, consigo ver várias informações do carro, parte de airbag, força G, assistindo em direção, na longitude ele já tem leitor de placa, pressão do turbo, potência, muito bacana isso cara, pressão dos pneus, revisão do carro, vou ligar o carro, que legal, muito bacana, direção elétrica, ele mostra várias configurações, trip A, trip B, aqui a parte da câmera de ré, câmera de ré, com ângulo de extensão, e agora ela acende a luz de ré, nos dois cantos, ele perdeu a luz de neblina traseira, e ganhou a luz de ré, em LED, dos dois lados, bom, é isso aí, espero que você goste do vídeo, já deixa o like, se inscreva no canal galera, rumo aos 50 mil inscritos, lembrando que a gente tem parceria com a empresa, Hoje no Carro, então você que vai comprar um carro usado, ou semi novo, com apenas a placa do carro, você consegue fazer toda a consulta do carro, saber quantos donos o carro teve, se o carro já passou por leilão, se o carro tem débito, enfim, e na descrição do vídeo, você já tem o link, para você clicar nesse link, cair no site da empresa, Hoje no Carro, com o nosso cupom, validado, garagemR10, então é isso aí galera, já deixa o like, se inscreve no canal, interessados em Jeep, ou nos carros semi novos, da Jeep Lealto, procura o gerente Marcelo, o contato na descrição do vídeo, é isso aí, valeu!